Música Amantes do automobilismo virtual, sejam bem-vindos ao canal aqui, vamos para a tomada de tempo Semana 6 aí para o circuito da Austrália, entre os melhores pilotos do Brasil Pazera 2, o 1,195 vai liderando sem nenhuma assistência Tiago Arenga ainda usa, ele só tira o câmbio, no caso do câmbio Renato Zampa aparecendo na 13ª posição usando assistência É sempre bom você copiar aí, ali o tupete aparecendo sem padrão É sempre bom você copiar o setup que usa as mesmas configurações ali de ajudas que você Hart-Holeman, o Henrique ainda, Hart-Holeman continua liderando sem assistência Nós temos ali o da Warm Up, da mesma liga aí com o Henrique, o Ilídio com assistência ali E o Vlad Cruz está até andando sem setup padrão ali no circuito na chuva No Bahrein, pista seca, o melhor tempo ainda é do Bruno Sport Na casa de 1,266, o A02 está logo abaixo dele sem nenhuma assistência Só tira o câmbio, o Renato Zampa usa ajudas aí para chegar no top 10 entre os brasileiros Nós vamos ver mais abaixo ali o Vlad Cruz, lá da FBAV, ainda com o melhor tempo ali de setup padrão Nico Huckenberg lidera ainda com o tempo na chuva E aí o boost, o TRL boost aparecendo ali com ajudas na segunda posição Vamos ao circuito da China, terceiro GP da temporada, pista seca Pá 0-2 ainda continuando a atualizar bastante tempo É o primeiro andar na casa de 1,29 Sem assistência nenhuma, a galera sem assistência já começando a se destacar Como eu disse inicialmente no jogo ali as ajudas acabam aparecendo Mas depois a galera vai tirando as assistências O Renato Zampa também se destaca ali com as ajudas entre os primeiros Sem ajuda nenhuma ali o Henrique, o Hart Roleve está aí Sem ajuda nenhuma, liderando com o melhor tempo na chuva Vai ter uma galera ali usando assistências também Com os setups bons aí para o circuito em pista molhada No Azerbaijão e Baku, melhor tempo de Henrique O Renato Zampa também conseguindo aí 1,37 cravado Um ótimo tempo dele E temos ali também o BRT Matheus que só está usando o ABS Uma galera sem assistência aí também se destacando nesse Renato Zampa com ajuda E vale lembrar que essa galera que anda ali entre os melhores tempos Focam na tomada de tempo também, o treino Estão buscando acesso ao Mundial Como muita gente lá no Xbox One que está indo muito bem O João, o Peronde A galera está conseguindo chegar nos índices ali de classificatórias E na chuva temos aí o Huckenberg com o melhor tempo O Elidia aparece com ajuda, sem ajuda nenhuma Temos o LT Matheus agora com o terceiro tempo Terceiro tempo ali sem ajuda nenhuma no Azerbaijão Na Espanha, circuito da Cataluña e Barcelona Temos o melhor tempo também de par 0,2 aí com 1,16,9 Jorge Silveira que liderava, alivia na segunda posição usando a BS O Renato Zampa não usa ou usa ajudas ali Aparece no P9 Sem assistência a gente já vê gente ali no P5 No padrão o Vlad Cruz lá de Minas Gerais Aí só deixa o câmbio automático, o câmbio manual Deve usar a tração média Temos aí o Léo Sava também, conversei com ele essa semana Aparece no P29 usando o setup padrão Nico Huckenberg lidera na chuva O Paulo Jupa sem ajuda nenhuma Está ali na segunda posição Um pouquinho mais atrás ali, quase um segundo atrás É complicado andar sem assistência na chuva E vem ali o Lugano também O camarada Lugano aí que joga bastante Gran Turismo Aparece com o setup padrão no circuito molhado da Cataluña Em Mônaco batemos aí o tempo de Rafa Nauer dessa semana Que era sempre dele ali na casa de 1,8,9 Agora o par 0,2 sem assistência nenhuma também Como o Rafa está ali entre os líderes de tempo Temos o Nico Huckenberg também andando bem em pista seca Aí no Mônaco, ele que anda bem em pista molhada E o GRP Vinicius andando com ajudas É o mais rápido É o mais rápido entre os pilotos Vlad Cruz aparece entre os mais rápidos Usando setup padrão Esses são os melhores ali no circuito de Monte Carlo Vamos agora para o Canadá Circuito complicado de rua Vamos primeiro para a pista seca no Canadá Temos aí o par 0,2 com o melhor tempo Um 7,9 Andando aí muito próximo ali O Bruno Sport usando ABS O João Hideo ainda tirando o câmbio O William Dalof está andando bem ali também Sem assistência nenhuma Está aí com assistência O Terry Lee Bustini rivalizando com o Renato Zampa Entre os primeiros Vlad Cruz aparecendo aí Com destaque também setup padrão Ele que corre na fórmula brasileira De automobilismo virtual FBAV Aí na chuva Temos o Nico Huckenberg ainda com o melhor tempo Do Amigos F1 Cello Aparecendo apenas usando ali Uma assistência O Bustini aparece usando todas as ajudas No P4 Temos o Denis Francisco Adicionei ele essa semana Paulo Jupa Quem quiser participar Precisa adicionar A ideia F1 Pro Series Essa ideia que está aparecendo No P16 Na posição 16 Para poder aparecer nessa lista de amigos aqui Na França temos o Jorge Silveira Ainda com câmbio manual O Pazela 2 ali aparece na segunda posição Com 29 2 É o tempo mais real O Jorge deve ter deixado algum corte na pista Por isso que está com esse tempo maluco Renato Zampa aparecendo ali sem ajudas Ou melhor com ajudas Entre os primeiros E o Vlad Cruz aparece ali na posição 34 Com setup padrão Nico Huckenberg tira o câmbio Deixa o câmbio manual Aparece com o melhor tempo O Lucas Durão aí que anda Corre em várias ligas F1 Brasil Corre na Love Corre na Amigos F1 Sem assistência 100% 24 horas jogando F1 Está aparecendo entre os primeiros aí Treinou no circuito da França Apareceu nosso amigo Rachir No P5 Circuito molhado da França Em Paul Ricard Ou Paul Ricard Como preferir Pau 0-2 lidera na Áustria Com 4-1 Bateu o tempo do Bruno Sport Sem assistência nenhuma Renato Zampa 1-4-5-3-2 Aparece com assistências O Amadeus Amadeus Gavão Que anda muito bem Voltando forte Na SF1 2019 Andando sem nenhuma assistência Ali entre os primeiros também Bruno Sport Com o ABS Aparece com o melhor tempo Na chuva Terrell e Busch Aparece com ajudas No P3 Temos o Nico Huckenberg Ali andando também Pelo menos com câmbio manual E o Hart Afonso No P4 Sem nenhuma ajuda Na pista molhada Que é muito complicado De ganhar GP da Áustria Passado para a Inglaterra Silverstone GP da Grã-Bretanha Temos aí o Carlinhos Sem nenhuma assistência Na terceira posição Bruno Sport Ainda é o tempo a ser batido 1-25-9 E tem a turminha ali Da FBAV Andando aí Samuca Carlinhos E o Hitch ali Andando com o setup padrão Com o setup padrão Tem aí da F1BR Geraldo Corre na FBAV também Sem nenhuma assistência Com um ótimo registro De Geraldo Que estava usando ajuda Nesse treino seco Aí em Silverson Temos o Padoca ali Da Loft Também aparecendo Renato Zampa Com ajuda Se destacando Também entre os melhores Grã-Bretanha Temos aí na chuva Bruno Sport Com a BS O Carlinhos Não usa ajuda Aparece no P5 Ainda Quatro décimos atrás Temos ali a turminha Com ajuda O Dambush O Hachi A galera Usando ajudas No circuito da Grã-Bretanha Pista molhada Alemanha Temos no Pista Seca Aí Bruno Sport Com a BS ainda ligada Ele é o melhor tempo 1-10-2 Para 0-2-1-10-4 O João Hideo Também ainda Só tirando o câmbio O Henrique Aparecendo ali Como o segundo colocado Sem ajudas nenhuma O Henrique Rolebe Ali o Hart Rolebe E você vê aí Que o setup padrão Temos o Carlinhos Ali também Contra os melhores tempos O Geraldo Também tem setup padrão E no caso Usando nenhuma assistência Na Alemanha Pista molhada Ainda o Hockenheim João Hideo Consegue esse ótimo tempo Aí na casa De 1-23-6 Só tira o câmbio Deixa o câmbio manual Ali o Ulf O Elidio Da Warmap O Elidio Aparece bem colocado Com ajudas Tá A tabela de amigos Aqui da Hungria Nós temos o Bruno Sports Também ainda Com recorde ali 1-14-5 O João Hideo Deu um pouco mais Abaixo 4-10-5 O Arthur Samuca Aparecendo pela primeira vez Entre os primeiros Ali Ele também usa Tá automático O Hart Rolabin Tá aí Com 1-15-1 1-15-1 Sem ajuda nenhuma Ele que fez Esse TT de Ferrari Aí Destacando Fez o TT de Ferrari No circuito Que preza Muita aerodinâmica Ali no setup padrão A gente vê o geral Também se destacando Bruno Sports Lidera Na chuva Ainda na Hungria Thiago Areng Corre na Real XP Em várias ligas Tá ali Aparecendo entre os primeiros Com câmbio manual Terrell Busch Aparece como melhor Com ajudas E o Paulo Jupa Na frente dele Ali na 4 posição Sem ajuda nenhuma Tem uma turminha ali também Da FBAV Da Love Da Real XP Tudo sem assistência Ali entre os 10 primeiros Vamos agora Pra Bélgica Aí o circuito de SPA O próximo GP Da etapa oficial De Fórmula 1 Ninguém bateu o tempo Do Paddock Com 1.42.7 Eu treinei no 2018 Tá na casa de 1.40 e 1.41 Eu acho que vão chegar lá No 2019 também E o Paddock Sem nenhuma assistência Depois aparece o Jorge Silveira Tem o Tupete ali também O Kleber Tupete Aparecendo entre os primeiros Sem nenhuma assistência O Renato Zampa É o melhor Com ajuda Jô e Brandinha aí Com câmbio manual 1.43.3 Também aparece ali no P8 Wandy Susmak Que anda de controle Wandy Susmak Que anda na Auto Pro Participa de várias corridas Darrada pelo Rafa Cardoso Aparece dos primeiros Sem nenhuma ajuda E com controle Aí o Fábio O Medeiros Aqui de São Vicente Também aparecendo ali De setup padrão Muito bem Ali um destaque também Para quem está aparecendo Roberto Rocha Aparecendo pela primeira vez No nosso ranking Na Bélgica Na Bélgica na chuva Hart Afonso aí Da equipe Hart Que busca também índice Para o Mundial Está com 1.58.3 Na pista molhada Sem nenhuma ajuda O Terrell Busch aparece Com a segunda posição Usando assistências Na Itália Pista seca Pista seca em Monza João Ideu aí Com o melhor tempo Com o setup aberto Também em câmbio manual Fuso Aqui o Alan Prost ali Coladinhos Coladinhos muito próximos Sem nenhuma assistência Joe Brandinha Tira o câmbio O Auto Pro O Rias Ali o Rias Fez aniversário Semana passada Sem nenhuma assistência Também aparecendo Muito bem Ali o Mel Maltes Aparecendo entre os primeiros E baixando aí Você vai ver Que Monza Precisa de setup Para ganhar tempo O Vlad Cruz Aparece no P44 Sem nenhuma ajuda Usando o câmbio manual Mas com o setup padrão Os melhores tempos ali O Alan Prost Ainda no caso De 1.36 Na chuva O Paulo Jupa Também coladinho Nele Terrell Busch Usando assistências O Edson Moraes Só usa o câmbio manual O Baby Fits Também Que aparece em vários TTs Entre os 30 melhores Agora no circuito molhado Vamos ao Singapura Pista seca João Hideo Câmbio manual Jorge Silveira Também câmbio manual Ali nos dois Na casa de 34 Renato Zampa Aparecendo muito bem De assistência Tudo ligado Pelo menos Deve ser tração média No P3 Leo Maltes Sem ajuda nenhuma Aparece mais bem colocado No circuito de Singapura A galera não treinou Em massa ainda No circuito de Singapura No circuito complicadinho É um terror Quando tem campeonato Nas ligas Aí aparecendo o Cataldo Também E a turminha do setup padrão Ali O próprio Pro Race F1 BRT Matheus Aparecendo entre os primeiros A Edson Drade Na 17 Usando o câmbio manual Tem ali também Da Lof Cloud O Pro E o Armap Lidia Usando assistências É o melhor tempo Lá em Singapura Na chuva Poucos tempos registrados Ainda no circuito Na Rússia Com a casa 1-28 0-7-3 Coladinho nele João Hideo Tá ali Na segunda posição Renato Zampa É o melhor colocado Com ajudas No Japão Tá influenciando Bastante as ajudas Só vai aparecer No P6 Pra galera Que não usa Nenhuma assistência Vamos pro Japão Aqui pista seca Eu já mostrei Eu tenho dado um pulado Dá um salto errado Você tem que ver O Huckenberg Ali aparecendo Entre os primeiros Ali Tirando só o ABS O João Brandinho Aparecendo na 13ª Posição O Alto Pro O Rias Aí sem nenhuma ajuda Também aparecendo No P18 No molhado Temos ainda Com ajudas O Terrell Busch Nilson dos Santos Era o líder Até então Ele usava câmbio manual Na pista molhada No México Pista seca Circuito do México Maior reta da F1 E o Huckenberg Ainda tem o melhor tempo Na casa de 1.13 A galera já tá andando Na casa de 1.13 Todos ainda usando ajuda Sem assistência Ali você vai ver O pessoal na P5 P6 P7 Temos aí O FBav Meteiros Sem nenhuma Sem nenhuma configuração De setup Setup fechado Aparecendo entre os 30 primeiros Então você vê Que ali Só no P5 Aparece gente Sem ajuda no México O Nico Huckenberg É o melhor Mais rápido Só com o câmbio manual O Paulo Juppa Sem nenhuma assistência Aparece no P3 Bill pega na manga Também aparece ele Que corre na liga Pro F1 Lá do Gizedor O Nico Huckenberg É o melhor tempo Ainda nos Estados Unidos Vamos ver ali Sem assistência O Vandu Suzumaki Ele que joga de controle Como eu falei anteriormente O Renato Zampa É o que aparece Mais bem destacado Com ajudas Tem o BRT Mateus Aparecendo com ajudas Também O setup padrão Nós vamos ver Lá na posição 16 Jô Brandinha Melhor colocado E tem o Vlad Cruz Também Ele que usa assistência Só o câmbio manual Temos aí o melhor tempo O Huckenberg E o Jô Ideu Ali entre os melhores De pista molhada Vamos pro Brasil Agora o Brasil Eu sempre gosto De mostrar a todo mundo A gente tem quase 100 tempos Registrados aí Bruno Esportes Ainda é o melhor tempo 167 167 Eu acredito que tenha Piloto já com o tempo Mais rápido Talvez O Rodrigo Xtremes Eu vou adicionar Ele vai participar Aqui da tabela Entre os primeiros ali Vai aparecer também O Vlad Cruz Com o setup padrão Veja a galerinha Aparecendo no GP do Brasil Bastante gente nova Chegando também Aqui chegamos a 302 Até agora Essa parte de manhã De sábado Cacá Fezol Eu tô já na posição 50 Tô na posição 50 Vou cair Faz tempo que eu não treino Interlagos Tem ali o Matileão Também da Lof Que tá na divisão de acesso Temos o Léo Lara Completando E a FFR Guilherme Eu achava que era uma equipe Acho que era uma equipe Família A FFR Guilherme É uma equipe virtual Aqui de F1 Na chuva Nós temos o Bruno Esportes Ainda com o tempo De um 19,2 Sem assistência Ali vai aparecer O Paulo Jupa Se destacando também Em Abu Dhabi Temos ainda o tempo Ainda com o Guilherme Bellini é o melhor tempo 1,33,8 Sem nenhuma ajuda O Ruckerberg aparece ali Só tirando o câmbio Temos ainda a galera da Lof O William O Rafa Dias O Rafa Dias corre em vários lugares também Em várias ligas O Caxan tá ali Entre os primeiros O Caxan que é muito bom De estratégia de corrida Um piloto muito rápido Muito constante E multicampeão também Massana aí Tem bastante gente da Lof Vamos ver lá embaixo Quase acho que na posição 60 É isso? Acho que é quase É na posição 66 É que a gente vai ver aí O Rafa LNC 1931 Ainda com o setup padrão Galera usando aqui Setup Pra andar em Abu Dhabi Pra encerrar na chuva Tá aí Os tempos O Vô Grandias Já não é o mais rápido O NICOR Riquembegu é o mais rápido Em Abu Dhabi Usando ajudas Galera Um grande abraço A todos Que acompanharam Essa semana 6 Aí Dos tempos mais rápidos Aqui do Brasil Sem lembrar que Isso é um parte Do princípio De você treinar Pra configurar um carro Pra uma corrida Uma estratégia Primeiro você treina ele ali Na tomada de tempo E também quem busca Participações no mundial Ali nos eventos Da Codemaster Nos eventos da F1 Sports É sempre importante Você treinar aí Começando no tomada de tempo Depois atingir as exigências Deles ali Assim como das outras ligas Que você participa Um grande abraço E até a próxima Deixa um like aí Se inscreva no canal Adicione a F1 Pro Series Pra participar dessa lista Dos brasileiros De tomada de tempo E é só Confira também As playlists aí Do nosso canal Onde tem vários tutoriais